Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, coordenadora auxiliar no DECOM junto com o Rodrigo desde agosto do ano passado. E agora, nesse painel da tarde, a gente vai falar um pouco sobre solução consensual de conflitos na área do consumidor. Temos aqui dois convidados ilustres, um colega de São Paulo, doutor Avemar, defensor público aprovado no primeiro concurso com atuação nas áreas civil, família, sucessões e infância, membro do Núcleo de Defesa do Consumidor desde maio de 2010, foi coordenadora auxiliar do núcleo no BN 2014-2016 e depois passou a ser assessor da Defensoria Pública Geral. E além disso, da aula de Direito do Consumidor em curso preparatório para concurso. Aqui à minha esquerda temos a doutora Cristiane Serra Ferreira, defensora pública no estado do Rio de Janeiro, com atribuição nas matérias civil, família, criminal, fazenda pública, infância e juventude e coordenadora de um centro de mediação de conflitos. Coordenadora de mediação. Então vamos começar pelo doutor Avemar. Obrigado, vou ficar de pé aqui para não atrapalhar os slides, a apresentação. Estão ouvindo bem aí? Eu agradeço, Adriana, agradeço o Rodrigo aí pelo convite, muito honroso o convite que me foi feito. Vamos iniciar esse painel aqui falando um pouco sobre os métodos, soluções consensuais de... Oi, tá bom o quê? Bom, pessoal, a gente vai falar então, iniciar esse painel falando sobre solução consensual de conflitos na área do consumidor. Eu preparei aqui minha fala em três pequenos blocos. Eu peço a permissão de vocês para que eu inicie trazendo um pouquinho aqui da base dos fundamentos legais, as diretrizes legais sobre as quais nós, defensores públicos, nós, operadores do direito do modo geral, eu trago também aqui legislação específica da defensoria pública, sobre as quais nós devemos pautar as diretrizes legais sobre as quais a gente pauta o nosso trabalho. Só fazer uma breve, um breve resgate aqui dos fundamentos legais. Eu não tenho a mínima pretensão aqui de ter área professoral, de ensinar algo aqui para uma plateia tão qualificada como essa. Mas só para que a gente inicie aí a pavimentação do nosso caminho, tentando falar sobre métodos consensuais de solução de conflito, eu acho que é interessante a gente rememorar as diretrizes legais aí, as normas de regência do nosso próprio trabalho. Então, os fundamentos constitucionais. Primeiro artigo aqui que eu gostaria de citar, como não poderia deixar de ser o 134 da Constituição, o que eu queria chamar a atenção em todos esses fundamentos, essas normas legais que eu trago para vocês, é sempre a existência, a chamada de atenção, que pautemos a nossa atuação sempre pensando na atuação extrajudicial. A defesa integral, jurídica, que o que a defensoria faz é o sentido jurídico lato senso, não o acesso à justiça, acesso ao judiciário. Então, a gente nunca perder isso de vista, que a assistência que fazemos é de acesso à justiça lato senso, portanto, a atuação extrajudicial é tão ou, se pensarmos bem, mais importante do que o próprio acesso ao judiciário. Sempre uma ferramenta muito potente, eficaz que nós temos, mas que, se fomentarmos, se trabalharmos mais o lado extrajudicial, que a gente consiga deixar de forma mais residual. Então, já logo o artigo constitucional, já traz que é da nossa atribuição a orientação jurídica, tanto a judicial como a extrajudicial. Eu menciono, no mesmo sentido, o artigo 1º, o artigo inaugural da Lei Complementar 80, que regula, traz as normas gerais de organizações das defensorias públicas, a Defensoria da União e normas gerais das defensorias públicas do Estado. E a Lei Complementar Estadual, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo, no artigo 2º, tem uma dicção, basicamente, repetindo o comando constitucional dessa nossa atuação na área jurídica lato senso, não só o acesso ao judiciário, mas a atuação extrajudicial. Outro artigo da Lei 80, falando das funções institucionais da Defensoria Pública, que é, eu acho bem emblemática essa norma legal, que é uma diretriz de atuação para que os defensores públicos, em seu mistério, no dia a dia, vise a buscar a solução de forma apriorística, prioritariamente, pela via extrajudicial. Eu trago aqui o inciso 6 do mesmo artigo aqui, que fala da defesa do consumidor, já estreitando um pouquinho aqui a área de atuação. Dentro da nossa lei orgânica da Defensoria também, de São Paulo, temos previsão similar, que devemos promover a conciliação extrajudicial, ou seja, também de forma apriorística, buscar a solução consensual dos conflitos que, dia a dia, batem as portas da Defensoria. Também a questão da tutela do consumidor necessitado. Dentro ainda da nossa lei orgânica de São Paulo, diz aí que é a atribuição dos defensores, a execução das atribuições institucionais, essas que eu estou passando aqui de forma muito rápida para vocês, relembro aqui a ação dos núcleos especializados também, que devem propor medidas judiciais e extrajudiciais, sempre na tentativa de solução extrajudicial e consensual dos conflitos. O novo Código de Processo Civil, dentre várias outras inovações que ele trouxe a lei processual civil, também menciona aí no artigo 3º os artigos iniciais do Código de Processo Civil, que trazem as normas fundamentais do novo processo civil, traz aí o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas aliado ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, está aí que o Estado, lá dos censos, os poderes constituídos, todos que funcionam em nome do Estado, buscar sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Eu estou, como eu mencionei aqui para vocês, eu fiz questão de trazer esses dispositivos legais, obviamente sem nenhuma intenção de dar uma aula, com um tom dogmático sobre esses artigos, mas para que a gente reveja, a gente repense sempre como deve ser pautada a nossa atuação. A nossa atuação está prevista em lei, o peso maior que é dado, como a gente deve pautar o nosso dia a dia, sempre buscando de forma priorística a resolução extrajudicial dos conflitos. Então, no novo Código de Processo Civil aqui, o parágrafo 3º do artigo 3º, norma fundamental, repito, diz que a conciliação, mediação, qualquer outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados por todos os atores aí do sistema de justiça. Defensores, juízes, advogados, promotores de justiça, todos devem atuar nessa linha. Falando especificamente aqui do Código de Defesa do Consumidor ou na solução dos conflitos específicos advindos aí de uma relação de consumo, o artigo 4º, aí já citado de manhã pelo Rodrigo, que trata da Política Nacional das Relações de Consumo, que tem como objetivo atender as necessidades do consumidor, já traz aí no caput do artigo 4º como deve ser regulamentada a Política Nacional das Relações de Consumo, harmonia nas relações de consumo. Sabemos que a Política Nacional das Relações de Consumo, ela é capitaneada, é feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do qual a Defensoria Pública faz parte, tendo também aí como essa diretriz, como esse vetor legal, a harmonia das relações de consumo. Para a execução dessa política, o artigo 5º, materializando os princípios, o regramento geral da Política Nacional das Relações de Consumo, diz que para que ela seja implementada, materializada, deve-se manter, entre outras atividades, eu estou trazendo aqui mais ao que toca a atividade da Defensoria, a manutenção de assistência jurídica, que também, repetindo o vocábulo aqui, a questão conceitual de forma técnica ampla, não só judiciária, mas a assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Eu me lembro aqui, o professor José Geraldo Brito Filomeno, professor, jurista, um dos autores do anteprojeto de lei que culminou no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078, ele diz que o artigo 4º é como se fosse a alma do microsistema erigido pelo Código de Defesa do Consumidor. E, seguindo aí a lição do professor, é dito que se o artigo 4º é considerado como a alma, onde traz toda a... como deve ser organizada a Política Nacional das Relações de Consumo, o próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O quinto, ao materializar essa alma, todos os princípios, seria o corpo. E, dentro do corpo de materialização dos princípios, está aí a assistência jurídica afeta constitucional e legalmente a Defensoria Pública. Outros aqui, seguindo ainda na linha do Código de Defesa do Consumidor, são os direitos básicos, direitos fundamentais do consumidor, dentre outros. O acesso aos órgãos judiciários, assegurada aí a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Ou seja, a própria atuação da Defensoria é colocada como um direito fundamental, básico dos consumidores. E aqui eu faço a menção aqui das possíveis, de todas as possíveis ações que a Defensoria Pública pode fazer a fim de implementar toda essa intenção constitucional e legal, conforme a gente ir densificando e transformando a proteção legal em realidade no mundo fenomênico. Então, a atividade da Defensoria Pública, se pensarmos por todas essas balizas legais que devem pautar o trabalho, trazem aí que pensemos de uma forma mais a priorística, a atuação extrajudicial. A busca dos conflitos que nos buscam de forma extrajudicial ou de forma consensual, sem buscar o litígio como tradicionalmente conhecemos, sem, obviamente, descartar essa ferramenta que é sempre colocada à nossa disposição. Então, dentre essas possíveis ações da Defensoria, está desde uma atuação de consultoria, mediação, conciliação ou, como dito ali, quaisquer métodos de solução que deveremos buscar ou se acionar o Poder Judiciário em uma atuação mais estratégica, buscar até a atuação molecularizada dos litígios por meio de ações civis públicas, não de forma individualizada ou atomizada, especialmente quando a gente fala em direito do consumidor, que se analisarmos uma violação individualmente considerada, muitas das vezes é considerada como de menor importância. Imaginemos um contrato ou uma previsão que dê um prejuízo de um real por mês para um consumidor, só que de uma empresa que tem milhões de consumidores, milhões de clientes, como é comum em planos de saúde, bancários, contrato de fornecimento de água, falamos aqui de as agências reguladoras de manhã, então os serviços públicos essenciais. Então, uma violação ao consumidor isoladamente considerada, ela talvez não deva nem ser alçada ao Poder Judiciário, mas de forma estratégica, molecularizada, aglutinada numa ação civil pública quando necessário acessar o Poder Judiciário, é uma atuação preferível à atuação individualizada. Então, dando sequência aqui, eu quis fazer essa breve introdução para que pensemos que seja a forma do nosso pensamento, da nossa atuação, do que eu pretendo tratar aqui com vocês, ter todo esse arcabouço legal, essas diretrizes, volto a dizer, de atuação, para que a gente pense, então, o que foi desenhado pelo legislador, como foi construída a defensoria já no plano constitucional, no regramento geral nacional, a lei específica da defensoria de São Paulo, e o Código de Defesa do Consumidor, que traz mais o nosso tema, eu estou falando de solução consensual de conflitos aqui de uma maneira geral, mas tentando trazer aqui uma perna, puxar aqui a sardinha para o lado dos conflitos decorrentes de relações de consumo. eu quero trazer agora para vocês os números que a gente verificou, eu peguei, fiz uma pesquisa pelos relatórios da corrigedoria do ano de 2016 e o primeiro trimestre desse ano, para que a gente verifique o quão desses comandos normativos estão sendo verificados na prática. é bem um registro, um raio-x de como tem se dado, como tem se pautado a nossa atuação aqui especificamente no estado de São Paulo. Esse primeiro gráfico aqui traz a proporção dos acordos extrajudiciais, ou seja, a nossa atuação extrajudicial versus as petições ajuizadas. O que está em vermelhinho aí, começa aqui em janeiro de 2016, até esse primeiro grandão aqui, eu acho que vocês não estão conseguindo ler, eu estou traduzindo o que está no gráfico, o total de 2016. Se a gente olhar nessa linha grande, que tem 78.350 petições ajuizadas em 2016 pela Defensoria Pública de São Paulo, nós temos cerca de 10% dos acordos judiciais. Ou seja, a gente verifica aí uma disparidade ainda muito grande da nossa atuação judicial, a nossa atuação tradicional de acesso à justiça via judiciário, não um acesso amplo à justiça. Eu até costumo brincar, isso é fruto comum para a gente que trabalha com um volume muito grande de serviço, a nossa atuação da Defensoria de Massa. Então, ao mesmo tempo que falamos de solução consensual de conflitos, eu acho que é um, repetindo a palavra, é um consenso, 100% entre todos os defensores, é falar, olha, de fato é uma atuação mais eficaz, é o que devemos buscar, a solução consensual de conflitos, mas pelo nosso dia a dia, o volume de trabalho que nós temos, a quantidade de pessoas que nos buscam, faz a gente ainda rodar, girar a roda da forma tradicional. Eu brinco que, ao fazer triagem, a gente faz triagem há um bom tempo, a pessoa abre a boca para a gente e fala assim, olha, então doutor, eu vim aqui porque meu marido, você fala, divórcio e itaquera. Só fica pensando, qual a ação que eu vou colocar o problema daquela pessoa e qual é ação e competência, né? Assim que a gente, esse pensamento binário, começou a falar alguma coisa no meu terreno, você já fala assim, ah, meu Deus, deixa eu falar mais alguma coisa para eu saber se esse é um uso capião, se construiu na casa da sogra, etc. E a gente acaba mudando o nosso dia a dia, as nossas atuações, assim, a pessoa começa a falar, já queremos encaixar em qual modelo jurídico de ação aquele problema pode ser tratado e qual é a competência para o juizamento. Para depois, próximo, 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 aqui temos vários colegas aqui de São Paulo, temos o pessoal que não é da Defensoria, então, apenas para ilustrar, para que vocês tenham ideia, o nosso atendimento inicial aqui em São Paulo atende por dia uma média de 500 a 600 pessoas novas, pessoas que estão buscando a Defensoria pela primeira vez, isso só no número da capital, então, ou seja, cresce 600 pessoas novas por dia. Estava conversando com a colega aqui do Rio, falei assim, imagina isso numa lógica privada, que escritório particular teria um volume desse? Imagina, ah, hoje o meu escritório teve um movimento fraco, cresceu 500 clientes, antes de ontem cresceu 700, antes cresceu 600. É assim que funciona a porta de entrada da Defensoria, ainda que com todas essas dificuldades que as pessoas têm de acessar, é um atendimento ainda muito centralizado, eu estou falando aqui da realidade da capital, é onde é o termômetro para o próprio Estado, dado o volume, mas essa é a angústia que a gente, desde a criação da Defensoria, vive de forma diária. Tentar com mandas diretrizes legais, dar um tratamento extrajudicial, soluções consensuais dos conflitos, diante de 600 pessoas novas por dia, para que encaminhemos de alguma forma os problemas, as aflições que as pessoas nos trazem. Então, eu estou trazendo aqui para vocês mais essa provocação para que a gente renove o nosso ímpeto de querer fazer, mudar, que a gente tente melhorar, aquela figura também que estávamos falando, se a gente começar a ter uma atuação cada vez mais forte, essa judicial, nós temos, mas o gráfico mostra que a gente ainda, dos casos que são trazidos para a gente, numa média, a gente 90% judicializa e 10% resolve sem buscar o poder judiciário. A gente está nem a 100 por hora, nós estamos a 200 por hora e para tentar trocar ali os pneus do carro sem poder estacioná-lo para trocar, fica muito complicado. O nosso desafio só cresce. Esse primeiro gráfico aqui, então, são os acordos versus as petições ajuizadas. O próximo que eu trago é a proporção entre os acordos extrajudiciais frente aos atendimentos realizados. Faço a ressalva aqui para vocês que a gente está falando aqui de petições ajuizadas e atendimentos ajuizados na área cível em geral. Eu não fiz um recorte de consumidor. Então, está inserido aqui família, cível, desde possessórias a consumidor. Então, é o atendimento cível no geral, não é um recorte de consumidor. Então, vocês nem vão ver aqui os amarelinhos que são os acordos judiciais frente aos atendimentos. Mas a proporção que nós temos entre os acordos e os atendimentos está na ordem de 1% a 2%. De todos os atendimentos realizados, 2%, entre 1% e 2% são resolvidos dentro de casa. Que eu acho que é esse o grande desafio que a gente constantemente tem que pensar e repensar. Como que a gente consegue acolher as pessoas que buscam a defensoria, as defensorias, dentro de casa. Sem precisar acionar de forma apriorística, prioritariamente, como a dicção legal, o poder judiciário. Tentando deixar, como eu disse, de forma residual, quando estritamente necessário. Até para que a atuação no tribunal se dê cada vez mais progressivamente de forma estratégica. Então, o gráfico aqui serve para mostrar essa desproporção. Aqui, talvez, fique mais fácil para que vocês vejam. Cada linha aqui é um mês de 2016, de janeiro a dezembro. A primeira linha amarela são, então, que é a primeira coluna. São o número de atendimentos que fizemos. A segunda, os 7.800, os acordos, essas judiciais. Depois eu transformei aquilo em gráfico. Então, a gente vê, no mês a mês vai se repetindo. Acordos versus petições está em uma média de 12, 10%. A média anual de 2016 deu 10%. O primeiro trimestre de 2017 repetiu a mesma tendência verificada. O que foi verificado em 2016 é a tendência de 2017. E quando fazemos a proporção acordo versus atendimento, a gente varia entre 1 e 2%. Ou seja, eu procuro ver aqui pelo lado positivo da coisa. A gente tem muito o que melhorar, tem muito o que evoluir, tem muito campo para evoluir. Se fosse 98% e a gente ainda estivesse pensando em falar, em vez de ser 2%, fosse 98%, a gente já resolve essa judicialmente. E quiséssemos sofisticar, refinar nossa atuação em mais 2%, seria muito mais difícil. Se a gente está ainda no começo da trajetória, imagino que passar de 2% para 3%, para 4%, para 10% seja menos, embora muito complicado de implementação gradual, seja menos complicado se fosse aumentar de 98% para 99%. Procuro ver aí a parte vazia do copo como as oportunidades. Eu trago aqui também, um dado adicional, o serviço realizado pelo CAN, pelo Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria. Vocês, isso aqui para os colegas de São Paulo, devem ter acompanhado, a gente teve uma reformulação do Centro de Atendimento Multidisciplinar, a antiga Assistência Técnica Psicossocial foi transformada dentro da Administração Superior como o Grupo de Apoio Interdisciplinar, que agora está atuando junto às assessorias cíveis e criminal, assessoria cível que hoje eu estou à frente, junto com o Davi. A intenção, o objetivo principal dessa mudança é justamente a equipe interdisciplinar, de apoio interdisciplinar que a Defensoria aponta, está mais voltada à atividade fim, à atividade tanto cível quanto criminal no dia a dia dos defensores públicos. E a gente vê, eu trouxe os números específicos do CAN, eles fizeram, isso aqui no número de 2016, um total de 15.139 atendimentos. Esses casos que foram encaminhados ao CAN, significa 3% dos atendimentos feitos pela Defensoria. É a mesma lógica. A gente ainda tem muito que aperfeiçoar essa comunicação interdisciplinar da Defensoria. A gente sabe, acho que ninguém tem a pretensão de imaginar que os problemas dos mais variados que chegam na Defensoria, sabemos que não é a atuação jurídica estrito senso, ainda que jurídica, não pensando só a atuação judiciária, vai conseguir fazer frente a todos os aspectos, 360 graus dos problemas, quer seja de consumidor, quer seja de família. Então, eu penso que essa intercomunicação, a interdisciplinariedade já possível na Defensoria, tem um campo muito fértil aí para ser explorado. Vejam, no ano de 2016, 3% só dos atendimentos foram tratados pelo CAN. E dentro desses 15, o que tem aqui abaixo, eu explodo esses dados, desses 15 mil atendimentos, como eles foram tratados. Vejam que no CAN, dos 15 mil atendimentos, 62% foram resolvidos de forma extrajudicial. Já uma atuação do CAN na área extrajudicial, na área extraprocessual, já bem mais forte do que se considerarmos atividade da Defensoria como um todo. E desses 8 mil casos, que é 62% do que o CAN tratou, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas o índice de resolução de o caso ter sido concluído 100% e não ter sido necessário acionar o Poder Judiciário foi na ordem de 67%. Então, reforço aqui até o meu compromisso pelo cargo que hoje ocupo lá na assessoria civil, de buscar, junto com os colegas consideradas aí as diferentes realidades locais, de procurar potencializarmos aí o serviço interdisciplinar da própria instituição Defensoria. Feito esse retrato aqui, o raio-x de como estamos, passo aqui para já a parte final da minha fala, tratando de algumas das ferramentas que a gente pode tentar utilizar, se valer do dia a dia para subir esses 2% para talvez 3%, 4%, 5% de resolução extrajudicial, diminuir a própria litigiosidade da Defensoria. Nós sabemos que a instituição é o maior demandante do Poder Judiciário.